O chefe do tráfico de drogas do Jacarezinho foi preso em uma casa de luxo em Goiás. A operação foi uma ação conjunta da delegacia da Pavuna e da Decode. Também contou com a ajuda da Polícia Civil do Distrito Federal. Veja na reportagem. Nilson Roger da Silva Freitas, conhecido como Roger do Jacarezinho, foi surpreendido com a chegada dos agentes. A prisão foi feita por policiais civis do Rio, em conjunto com a Polícia Federal de Brasília. O traficante foi encontrado em uma casa de luxo, com piscina e hidromassagem. Ele estava foragido desde 2010 e, segundo a polícia, comandava o tráfico de drogas do Jacarezinho e os ataques a policiais da UPP. Roger era conhecido também como o fantasma da facção do Comando Vermelho. O portal dos procurados oferecia uma recompensa de R$ 2 mil por quem desse informações sobre ele. Olha só, o doutor Marcos Amin explica pra gente qual é a importância dessa prisão e como que ela foi feita, na verdade, a gente daqui a pouco vai ao vivo com a Melissa Munhoz, mas explica qual é a importância da prisão desse cara diante do que ele mandava, ou ainda não manda mais, mas diante do que ele articula dentro do Jacarezinho, uma comunidade que está no alvo agora da Secretaria de Segurança. Então, Isabel, esse mandado de prisão foi conseguido antes da fatalidade que ocorreu na sexta-feira. Foi, inclusive, um dos mandados que seriam cumpridos na fatídica operação que ocorreu na sexta-feira, organizada pela Delegacia de Combate às Drogas. Isso é mais um passo que será dado rumo a total, eu diria sem medo nenhum, a total desarticulação daquela quadrilha que anda ali no Jacarezinho, cometer um erro capital. Hoje, você que está no Jacarezinho e é traficante de drogas, eu sugiro que deponha suas armas, atravesse a rua e entre na cidade da polícia. Nós não vamos descansar, nós não vamos recuar, não vai haver horário, não vai haver dia. Todos nós estamos imbuídos. Agora, o foco é vocês. Vocês fizeram uma escolha péssima ao atentar contra um homem de elite da Coordenadoria de Recursos Especiais. Atingiu a todos nós, irmão de armas, nós vamos incansavelmente caçar vocês. Essa é a palavra, não tenho medo de usar, não tenho medo de direitos humanos. Nós vamos caçá-los. Vocês se entreguem o quanto antes. Não vai parar, não vamos cessar. Nós vamos entrar sempre. Sexta-feira foi um cartão de visitas. Sábado foi um cartão de visitas. Sábado nosso foi um cartão de visitas. Aquilo ali vai ser o nosso cotidiano. Estaremos lá, eu estarei lá, os meus irmãos estarão lá, os meus amigos estarão lá. Nossa família não vai descansar enquanto não pegar todos vocês. Todos. Não adianta tentar impedir, não adianta se socorrer a quem quer que seja. Ou se entreguem ou enfrentem as consequências. Doutora Amin, está falando em relação à morte. Daqui a pouco a gente vai ver em relação à morte do agente da Coorden. Daqui a pouco a gente vai ter a informação, a reportagem completa. Olha só, eu vou ao vivo em relação a essa prisão do Roger, do traficante Roger, lá em Goiânia. Eu vou ao vivo. Quem vai contar os detalhes dessa prisão é a minha loura, Melissa Munhoz, direto da cidade da polícia. Boa tarde para você, Mel. Olá, Isabelle. Muito boa tarde. Nós acompanhamos a chegada desse traficante, o Nilson Roger da Silva Freitas, que é apontado pela Polícia Civil como chefe do tráfico do Jacarezinho e que estava foragido há pelo menos sete anos. Ele foi preso nesse final de semana na cidade de Lusiânia, lá em Goiás, no entorno de Brasília. Foi uma ação conjunta da prisão durante uma longa investigação dos policiais da 39DP, Delegacia da Pavuna, junto com os policiais da Decote, Delegacia de Combate às Drogas e também da Polícia Federal de Brasília. O voo dele chegou aqui no Rio de Janeiro há pouco mais de uma hora e nós acompanhamos agora, há cerca de 20 minutos atrás, a chegada aqui desse traficante à cidade da polícia. Nós acompanhamos aí o trajeto, o repórter Jackson Silva tentou entrevistar ele, colocou o microfone para ver se esse traficante falava, ele permaneceu calado, chegou com o rosto coberto e entrou aqui na Decote. Nesse momento, os delegados estão ouvindo, estão colhendo o depoimento desse traficante e daqui a pouquinho, por volta das duas horas da tarde, os delegados da Polícia Civil vão passar todas as informações para a imprensa durante uma coletiva. Era uma prisão muito esperada, principalmente depois da morte trágica, né, desse policial civil que foi executado por traficantes aqui do complexo do Jacarezinho. Então, é um momento de alívio para a poliçada, né, como vocês costumam dizer, delegado Marcos Amin, e agora a gente vai ver os trâmites todos burocráticos e ao longo ainda da investigação desse depoimento, o que esse traficante vai dizer, ele que era conhecido como o fantasma do Comando Vermelho, porque daqui da Decote ele vai para o IML e depois para a Polinter. E aí, durante a coletiva, os delegados vão passar para a gente todas essas informações e aí agora a gente aguardar o que vai acontecer, se esse traficante vai entregar alguma coisa para a polícia, para saber se outros traficantes daqui do Jacarezinho, que ficam em frente à cidade da polícia também serão presos. É um momento aí que a gente aguarda uma resposta do governo do Estado em relação a essas mortes de policiais e também dos ataques às UPPs do Jacarezinho, de Manguinhos, já que esse traficante dava esse tipo de ordem para afrontar os policiais militares e o Estado do Rio de Janeiro. Isabelle. Valeu, minha loura. Doutor Marcos Amir, só para complementar rapidamente o Ao Vivo da Melissa Munhoz, quem é o fantasma do Comando Vermelho? Então, esse indivíduo, esse vulgo fantasma, o Roger, vulgo RG, ele é... Em 2009, ele foi responsável por uma chacina lá no Jacaré, matou... Deu um golpe de Estado, matou o Bilicão, umas 15 pessoas, incluindo Cracudos, enfim... Muitas pessoas que estavam ali, integrantes da quadrilha, e teria, né... Algumas pessoas dizem que ele se afastou, foi para longe do Jacaré, desde então, desde 2010. Outras dizem que ele ainda está muito responsável, né... De frente ali pela conduta, né... Pela conduta da quadrilha. Isso vai ser investigado, a investigação vai ser aprofundada pela delegacia de combate às drogas, foi ela que conseguiu mandar de prisão, para ver qual é a real participação dele. Se é uma participação como fornecedor, se é uma participação como aquele que emite as ordens para a facção, para a quadrilha que atua ali para fazer determinada conduta ou não, isso tudo vai ser delineado no inquérito policial que está a cargo da delegacia de combate às drogas.